Estes menores para tocarem o menor, que não vou cantar, podem tocar no tom que vocês quiserem, depois já termino com o fado. Mas vou fazer aqui uma coisa para se perceber que o fado pode ser feito várias maneiras. Pode ser com a música do menor, no tom que vocês quiserem. Agora vou para a língua. É a minha área. Querem ver como pode haver fado falado, sem ser aquele que vocês conhecem. Vem por aqui. Dizem-me alguns com olhos doces. Estendem-lhe uns braços e seguros de que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem. Vem por aqui. Eu olhos com olhos laços. Há nos meus olhos ironias e cansaço e cruzo os braços. E nunca vou por ali. Minha glória é esta. Criados humanidade e não acompanhar ninguém. Eu vivo com o mesmo sem contacto, que rasguei o ventre a minha mãe. Não, não vou por aí. Só vou por onde me levo os meus próprios passos. Se há o que pus que saber, nenhum de vós responde. Porque me repetires. Vai por aqui. Prefiro escorgar nos becos lavecentos. Redemunhar aos ventos. Como farrados, arrastar os pés sangrentes aí por aí. Ah, subi ao mundo. Foi só para desflorar por estas virgens. E desegar nos próprios pés na areia explorada. O mais fácil. Não vou dar. Como, pois, sereis vós? Que me dareis impulso, ferramentas e coragem para eu depar os meus obstáculos. Corne as vossas vens, cerveja, luz a vós e vós a mais do que é fácil. Eu? Como longe a mirar. Vamos, abispos, as torrentes, os desertos. Ide! Tentos estradas. Tentos jardins. Tentos carteitos. Tentos patos. Tentos regras e tratados e filóso e sábios. Ah, eu tenho a minha loucura. Levando como um facho a ver na noite espuma. E sim, espuma. E sangue. E cante com os lábios. Deus e diabo é que me guiam mais ninguém. Todos tiveram pai. Todos tiveram mãe. Mas eu que nunca devia ser rio nem cabo nasci do homem que há. Entre a Deus e o diabo. Há que diga-me de piedosas intenções. Ninguém me peça definições. Diga-me, 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 diga-me por aqui. A minha vida ao venta-val que se soltou. É uma onda que se levantou. É uma onda mais que se animou. Não sei por onde vou. Não sei para onde vou. Sei que não vou por aí. Sei que não. Obrigada.